E por que essa fantasia nesse protesto Adriana? Porque a gente viu um post que só os agricultores de animais de grande porte teriam esse direito garantido. Depois eles reformularam. A gente viu esse post com o vereador Bruno Dias, principalmente na página dele. Em retaliação a gente resolveu, estava colocando a fantasia de vaca, para representar os animais de grande porte que não precisam, além de serem explorados pelo leite, pela carne, tirados os filhotes, eles têm ainda esse respaldo, sendo que o fazendeiro, o criador pecuário já tem esse respaldo vindo dos próprios animais. Enquanto os cães vadios, não tem ninguém que olhe por eles, a não ser a gente aqui que recolhe, coloca a produção, castra com campanha de óleo usado, pede donativo no Facebook, tem muita gente que contribui para a castração. É um trabalho que a prefeitura devia fazer, com certeza. Isso aí, política pública para animais é responsabilidade do município. Eu acho que o fazendeiro de produtor de leite, produtor de vaca, não tem que ter um veterinário gratuito, porque eles já tiram esse lucro dos animais, dos próprios animais. Então já é injusto com o animal, que é de grande porte, já é injusto colocar a veterinária à disposição para eles. Eu não concordo, por isso que eu vim de vaca. Camila Maciando, uma das integrantes do movimento em defesa dos direitos dos animais. Por que o protesto, Camila? Então, o movimento independente pelos direitos dos animais, ele surgiu a partir da vontade da população em cobrar a prefeitura sobre as políticas públicas para os animais de Pozo Alegre. Uma vez que todos os projetos existentes da proteção animal, eles não existem mais. Então nós não temos mais um programa contínuo de castração, nós não temos mais um plantonista 24 horas, não temos os samovés, ou seja, nós estamos totalmente desamparados com relação à proteção animal de Pozo Alegre. Então a gente está aqui hoje, cobrando na intenção de chamar a atenção do poder público e também da população por todos os problemas existentes. Castração é a solução!